Então vamos lá testando aqui a minha build do meu titã ruchador eu não eu não sou muito acostumado a jogar com build de ruxar mano principalmente no PVE né mano então titã tá sendo a minha primeira experiência mano eu vou falar para você que eu tô gostando essa build foi feito para ruxar e eu fico às vezes esqueço que eu estou jogando titã aí eu fico meio apavorado e fica querendo atirar de longe não é assim que essa build funciona ela foi feita para chegar e é nesse esquema aqui mesmo foi feita para você subir e arrumar o braço vamos dizer assim né é o estilo da build mano e às vezes eu esqueço que eu tô jogando com a build de ruxar e fica um pouco atirando de longe né mas eu acho que é só o tempo costume né e depois isso aí vai vai mudando com o tempo e vamos lá como eu estou utilizando aqui essa build então vou mostrar a construção para você lembrando que ela está ainda evoluindo tem algumas coisas que eu quero mudar aqui mas eu já vou mostrar para você como está ficando a minha build aqui deste titã bombado primeiramente tem que ser o titã prismático para você pegar toda a potência dessa build aqui no caso do super tem aqui escolhas eu estava usando Arsenal do Crepúsculo mas eu notei que quando você usa que a fúria cortante é melhor porque quando você termina de usar o seu super você vai ter já três lâmina frenética corpo a corpo aqui carregado e é muito importante isso para um combo que nós vamos fazer aqui com seu titãzão então no caso aqui a fúria cortante além de você poder levantar aí os campeões você pode matar rapidamente no final de você usar fúria cortante você vai ter três carregamento de corpo a corpo então isso aqui faz uma diferença muito grande na sua jogatina e pode te salvar muito aqui no jogo mas tem pessoas que gostam de usar a fúria cortante tem pessoas que gostam de usar o Arsenal aqui do Crepúsculo tem pessoas que gostam de usar o terremoto glacial eu particularmente prefiro a fazer uma fúria cortante porque eu creio que combina mais com essa build nas habilidades também você pode usar aqui o propulsor porque que eu estou usando propulsor eu poderia estar usando aqui a barricada alterosa aliada qualquer uma delas mas por conta do meu item de classe exótica eu prefiro usar aqui o propulsor você vai se esquivar rapidamente mas tem um bônus aqui dependendo do item de classe exótica você vai usar esse esquivar vai vir junto com a outra habilidade mais tarde eu vou mostrar para você beleza se eu escolher a barricada também vai vir também dependendo do item de classe exótica isso aqui pode mudar também próximo aqui elevação lateral a sua escolha isso aqui a lâmina frenética é importantíssimo então você tem que escolher e não pode deixar a granada aprisionadora isso aqui levanta campeão ajuda demais no caso aqui a granada aprisionadora os dois aspectos importantíssimo vai ser o nocaute deixar um alvo gravemente ferido ou quebrar o escudo dele imbuí seus ataques corpo a corpo de energia de arco e aumenta seu alcance dano corpo a corpo por um breve período delta alvos com ataques corpo a corpo amplifica você e restaura uma parte de sua vida delta combatentes mais poderosos é o que você sempre vai fazer aumenta a quantidade de vida restaurada então para você se curar e para você ter mais alcance e dano de corpo a corpo você precisa do nocaute combinado com consagração então esse aspecto aqui é fundamental para essa build por conta das duas características deste aspecto solar vamos a eles o primeiro é esse ao deslizar ative sua habilidade corpo a corpo carregada para lançar uma onda de energia solar adiante causando dano e causticando alvos a sua frente enquanto você salta na hora que você desliza e salta presta atenção no esquema você deslizar e saltar você vai jogar uma primeira onda de energia solar que vai causticar os inimigos aí vem a segunda parte no ar ative a habilidade corpo a corpo carregada outra vez para bater no chão e criar uma segunda onda ainda maior de energia solar se a segunda onda atingir um alvo causticado ele sofre ignição esse aqui é o esquema de toda essa build mata tudo porque a ignição vai também aí tordoar campeões irrefreáveis mas qualquer campeão pode ter certeza que vai ficar causticado e vai sofrer ignição e você vai matar eles rapidamente e se der tudo errado você pode usar aí a granada aprisionadora nos campeões ou pode usar o super também que vai levantar este campeão e você vai matar ele facilmente nos fragmentos nós temos aqui faceta da esperança quando você tem um bônus elementar sua habilidade de classe se regenera mais rápido nós temos aí a faceta de proteção quando combatentes estão cercando você sua resistência a dano aumenta e durante a transcendência o efeito é maior nós temos aí a faceta da benção golpes finais corpo a corpo inicia uma regeneração de vida durante a transcendência golpes finais corpo a corpo inicia a regeneração de vida para você e aliados próximos ajuda você e ajuda a sua equipe temos aqui a faceta da alvorada golpes corpo a corpo energizados contra alvos deixam você radiante golpes finais com corpo a corpo energizado deixam você e seus aliados próximos radiantes e finalizando com a faceta de finalidade coletar um órbito de poder concede amplificação restauração armadura gélida malha tecida ou escudo protetor com base no tipo de dano de sua super equipada então dependendo do sua super você vai ter todos esses benefícios restauração amplificação escudo protetor armadura gélida ou malha tecida você tem que entender que essa build você vai usar a maior capacidade dela principalmente na parte prismática do super prismático que é aquela barrinha cor de rosa dos dois lados um lado tem a parte das trevas e outro lado a parte da luz então você tem que usar armas diferenciadas para evoluir essa barra armas de trevas que são armas aí de filamento como o chamado que eu uso bastante você usando aí essas armas vai carregar um lado desse super tem vários lança granadas que você pode usar também lendários e também exóticos como lança granadas por exemplo ortônimo que é um lança granadas de estase estase também é um elemental das trevas no caso do de armas solares eu aconselho muito você pode usar lança polares pode usar insolação a própria lança de graviton tem muitas armas que você pode usar aqui pesada usa o que você quiser mas por conta do artefato aconselho você usar um lança granadas mas você pode usar também um lança foguetes como predador absoluto e falando em artefato as opções que eu posso dizer para você aqui usar aconselhar você usar vai ser primeira carnificina total após você derrotar um combatente poderoso você ganha resistência temporária a dano principalmente quando você vai matar os campeões e se você vai usar lança granadas pesado coloque aqui estão impactos cinéticos causar dano contínuo com um lança granadas potente faz o combatente emitir uma onda de choque que causa dano a combatentes próximos essa onda de choque pode atordoar também aí os campeões irrefreáveis você pode colocar também aí recarga concursiva usar um lança granadas para causar dano a um chefe ou um campeão ou para romper o escudo de um combatente enfraquece o alvo restante coloca da forma que você quiser passamos então para o item de classe exótico muito importante nessa build mas caso você não tenha fique tranquilo que eu vou falar qual que é a peça de armadura exótica que você pode ir substituindo até você ter este item de classe exótica aqui na veia levante você tem um tempo ainda para conseguir desbloquear pelo menos desbloqueie aqui se você não gosta de fazer aí o evento mas pelo menos vem aqui e desbloqueie aqui o item de classe exótica de todos os seus personagens que assim fica mais fácil de você ir farmando eu estou farmando por exemplo que toda vez que eu pego em grama sinistro eu venho aqui na veia levante tento pegar aqui o meu etoicismo que praticamente é o item de classe exótico do titã até ele cair com o espírito da luz e o espírito de sintócipes pois é são essas duas vantagens que eu preciso que eu quero aqui na marca do titã o espírito de sintócipes eu já consegui aumento dano corpo a corpo quando inimigos estão cercando você praticamente é a manopra lá sinistócipes né é o mesmo entrisco que tem lá e outro entrisco vai ser o espírito de luz mas eu não consegui pegar essa combinação acabei pegando espírito da geada sua barricada se torna uma barreira de cristais de estase que desacelera alvos próximos ao ser criada a ativação do propulsor gera cristais de estase lembra que eu falei para você a questão aqui eu estava falando sobre você escolher essa habilidade de classe propulsor ou a barricada pois é ela está ligada aqui também a essa vantagem aqui desse entrisco do espírito de geada se eu usar a barricada eu vou ter aí barreira de cristais de estase se eu usar o propulsor eu vou gerar cristais de estase então tem essas duas opções que eu posso usar lá mas eu queria o espírito de luz aqui e vou continuar farmando aqui com a nossa velha levante para ver se eu consigo pegar aqui o meu item de classe exótica com essa combinação você deve estar falando assim papai porque você não usa sintonia está dando rata aí papai eu falei não vou explicar para você a sintonia ela não é liberada se você não fez lá a destino duplice para a sintonia aparecer aqui é necessário você fazer aqui no coração pálido o destino duplice a band não deixou liberado simplesmente para você fazer a sintonia caso você não tenha feito aqui o destino duplice como eu peguei o meu titã rapidão e evoluir ele eu não terminei nem fiz a destino duplice está faltando muitas coisas para fazer aqui no coração pálido com o meu titã mas principal é fazer o destino duplice para liberar aqui a sintonia no fantasma aí sim eu posso escolher já a sintóxipis e tentar farmar e tentar farmar ela com outros entriscos fica bem mais fácil quando você já tem um deles que já sabe que vai sair o certo então é você fazer o destino duplice para deixar a sintonia aqui liberada e você já colocar a sintóxipis aqui como escolha e tentar farmar lá na Eva Levante sabendo que já vai cair o sintóxipis com qualquer outra combinação tendo mais possibilidade você cair a combinação que você queira falando dos modos no capacete eu coloquei aqui mão na massa ganha mais energia de super embaixo de corpo a corpo coloquei dreno harmônico golpes finais rápido com armas de filamento geram orbes de poder que eu estou usando praticamente o chamado e aqui fica a sua escolha como eu estou usando bastante o chamado eu coloco localizador de munição especial mas dependendo você pode trocar por pesada aí fica a sua escolha nas manopras eu coloco aqui mão pesado seus golpes finais de corpo a corpo energizado geram orbes de poder coloquei dois e aqui também bola rápida para aumentar a distância de arremesso aí da sua granada na armadura de torso é importantíssimo você ter o amortecedor concursivo você vai ruxar vai estar perto dos bichos então vai reduzir o dano causado pela área de efeito de combatentes não deixe de colocar isso aqui e os dois restantes são modos de resistência depende aí da atividade que você vai fazer se é de arco de vácuo de estase de filamento aí você escolhe nas botinhas eu coloquei aqui revigoramento reduz o tempo de espera de corpo a corpo cada vez que você pega um orbe de poder temos aqui absolvição reduz o tempo de espera de todas as habilidades cada vez que você pega um orbe de poder e coloquei reabilitação restaura a vida cada vez que você pega um orbe de poder como você vai estar muito próximo você necessita desses modos aqui finalizando aqui com o nosso item de classe exótico eu coloquei aqui atração potente coleta orbe de poder próximos automaticamente quando você ativa sua habilidade de classe então tem que ativar habilidade de classe e já ir coletando é praticamente toda hora você já vai ativar essa habilidade então isso aqui já vai ficar meio que pronto a todo momento coloquei proximidade o mod reduz o tempo de espera de corpo a corpo a usar habilidade classe que como eu falei você vai usar toda hora então coloquei duas para aumentar que a potência e eficácia do mod bom e quando você não tem aqui a marca ainda do titão que você tem que fazer primeiramente aproveitar a temporada aí da Eva Levante e aproveitar já liberar ali é a maneira mais fácil de você fazer isso e se acaso você não conseguir aí você pode usar assintóspes mesmo que praticamente vai fazer a mesma função aqui com essa build Ok e a outra peça exótica caso você queira usar é a armadura de torço coração da luz interior por conta aí da vantagem luz transbordante que eu queria junto lá com assintóspe usar uma habilidade granada corpo a corpo ou barricada fortalece as outras duas habilidades habilidades fortalecidas tem regeneração mais rápida corpo a corpo e granada causa mais dano e baicadas tem mais pontos de vida esse traço intrínseco aqui essa vantagem juntamente com assintóspes é a combinação perfeita para você usar aqui no item de classe exótica do titã essa combinação que eu estou buscando então pessoal assim está ficando a minha build a minha construção aqui do meu titã bomba atômica quando terminar de vez essa construção eu vou colocar vou postar aqui um vídeo mostrando que realmente eu peguei a combinação certa aí do item de classe exótica e vou colocar ele completo para você beleza no caso aqui eu estava esquecendo da distribuições de pontos claro você tem que ter 100% aqui na resiliência 100% na força e o restante você distribui aí entre disciplina recuperação e intelecto bom pessoal tá aí o vídeo espero que você tenha gostado se gostou já sabe vai lá lasca o tapa na orelha do like se você não é inscrito se inscreva no canal clica no botão do sino para você receber nossas notificações quando eu postar algo novo no canal valeu demais pela sua companhia então falou fui e até o próximo vídeo pessoal